A CIDADE NO BRASIL E que espere cá a maior ton4 era o Jablon déjà. já à longa peletragem, também em 60 minutos, ao estado de 2 ilustrat. E também foi acompanhada por uma prova com o Pedro, que eu tol building. É a terceira vez que ele ensinou, muito bem e sim, é completamente ao ar. Este fio foi em partido de um projeto de um Jorge Sbermel, que é um... para quem não conhece é um ensinador e que é um narrativo também, é um dos artistas públicos. E ele pôs em cena uma peça de Judith Erick, que é uma senhora holandesa, em 2005, que se chamava A Fábrica de Nada. E essa peça era um texto musical, uma espécie de uma fábrica musical entre uma fábrica fechada e os trabalhadores dessa fábrica encontravam um produto que era o nada e que esse produto se transformava numa espécie de produto de luxo. E eu comecei a trabalhar com ele já em 2010, de 2011, começámos a escrever a coisa, a reescrever. Depois veio, assim, começou a crise, veio o ano de zero do cinema, em 2012, e houve uma série de questões pessoais que fizeram, do lado do José Sbermel, fizeram com que ele tivesse que abandonar o projeto, ou seja, não conseguiu prosseguir essa ideia inicial. E como nós já tínhamos na altura o compromisso com o Instituto de Cinema de fazer o filme, já tínhamos recebido apoio, foi necessário encontrar uma solução, e a solução mais óbvia foi eu que tinha tentado escrever o argumento assumir a realização. Portanto, nós no Terra Trem decidimos reescrever a totalidade do projeto, porque uma coisa tinha sido escrever para o Sr. Romel, outra coisa era escrever para eu fazer o filme, que sempre temos visões do cinema e do mundo um bocadinho diferentes. E, portanto, iniciamos esse processo de relacionar-nos com a realidade e relacionar-nos com um ambiente qualquer, uma paisagem, uma zona. E na altura em que isso aconteceu, foi no início de 2014, estávamos no pico daqueles daquela nuvem em que se abateu sobre as nossas tendências durante uns anos, que é aquilo que se chama a crise. E havia uma quantidade muito grande de pessoas que estavam completamente desnorteadas, que estavam com as vidas totalmente destruturadas, e nós achámos que o filme não podia passar ao lado disso, ou seja, de alguma forma, tendo sido feito nessa altura, teria que absorver esse sentimento, e procurar uma luz qualquer para essa negritude toda em que nós estávamos a viver. E, portanto, o que fizemos foi, decidimos, baseámos ali na zona industrial a norte de Lisboa, no Torrutejo, que é a zona que vai desde Lourdes até Vila Franca de Chia, arranjámos um apartamento ali na Póvoa de Santa Rita e começámos a pesquisar. Começámos a fazer um casting, ou seja, entrevistas com trabalhadores, com operários que estavam no desemprego ou em situações de conflictualidade com as suas empresas. e, portanto, a partir dessas histórias que nos foram contando, nós fomos construir o argumento. Portanto, esse argumento foi feito numa sala com um quadro em que nós estávamos durante dois meses, a tentar perceber como é que se incorporavam estas histórias, este ambiente, este estado de espírito que se devia ali, e este estado de espírito que nós próprios estávamos a sentir nessa altura de grande impotência, e até de humilhação, que acho que todos conhecemos, e como é que se pensava sobre isso no filme? E o que começou a acontecer indiretamente foi que percebemos que não podíamos só fazer um filme sobre uma fábrica que estava a fechar. Na princípio, este projeto tinha uma das suas premissas iniciais, era ser um musical. E, portanto, para nós, pegar assim estas ideias todas que vinham do projeto inicial e simplesmente executá-las, mas foi uma coisa que se tornou difícil, ou mesmo impossível, porque achámos que a gravidade que estávamos a assistir é tal, que precisávamos de nos ver, nos vermos e nos intercedíamos a nós mesmos, que numa própria filme e numa reflexão sobre o que estava a passar. E o que era, ou seja, no fundo, percebemos que a situação dos autorários que fomos entrevistando era muito semelhante à nossa. e muito semelhante, essa sensação de desmorte, de ausência de lados relativos e de perspetivas, era aquilo que nós também estávamos a sentir. E, portanto, era um problema comum que nós tínhamos vontade de tratar. E, portanto, foi por causa disso que foi para resolver essa vontade de nos introduzirmos no nosso olhar perpendicular à realidade que encontramos no filme, que achámos que o filme deveria ter uma construção que não fosse linear, uma construção que fosse... Nós, na altura, a brincar falávamos que tínhamos vontade de fazer um filme em 3D, ou seja, um filme que tivesse uma série de camadas, que acrescentassem à narrativa mais simples, esse olhar, essa presença, essa interferência nossa no filme. E, pronto, foi isso que aconteceu. Houve um conjunto de mecanismos narrativos, de um argumento que começaram a servir esse propósito, nomeadamente a introdução desta personagem que é o Daniela, que é um... alguém que não se percebe muito bem o que é que é, mas alguma coisa perto de um realizador, de um documentarista, de um jornalista, de um sociólogo, qualquer coisa assim, que veio para aquele sítio e quer fazer um trabalho ali, quer fazer uma pesquisa ali. E essa personagem é uma personagem que queríamos educar daquela realidade e que serve... é uma personagem contra a qual o filme se revolta-se. O filme acaba por se voltar contra essa personagem. Uma personagem que tem um papel super orientador em um dado momento do filme, e o filme acaba por se voltar contra ele. Ele acaba defendido como Sam, depois de ter a banana. A banana, como diz o personagem. E foi isso, assim que... Na realidade, nós tínhamos uma série de limitações temporais de produção. E nós tínhamos, como foi o filme que se arrastou durante muito tempo, nós tínhamos tudo a acabar na urgência. E, a certa altura, lançámos-nos à rodagem. E, pegando um bocadinho também as experiências anteriores que eu tinha repetido, havia esta vontade de perceber até que ponto é que o argumento tem que estar fechado no momento da rodagem, e até que ponto é que o filme ganha em que os diálogos, por exemplo, sejam construídos num momento da rodagem. E, portanto, essa era um bocadinho a vontade que tínhamos de experimentar. Partiu também do filme que eu falei que falou, dessa experiência de um fim de mundo, em que hoje trabalhei com os miúdos no bairro da Bela Vista em Setúbal, que também improvisaram os seus diálogos. E o trabalho com os atores foi muito esse, foi encontrar estratégias para que, na rodagem, conseguíssemos arranjar uma reforma final para os diálogos. E, portanto, o que acontecia na prática era que nós não distribuímos o argumento, não havia um conhecimento total dos atores do que é que seria o argumento. Ou seja, nós fizemos um trabalho com eles de preparação com a Carla Aldalvão, que durou cerca de dois meses, em que eu lhes expliquei em linhas gerais o que é que seria o filme. E, portanto, o trabalho com a Carla Aldalvão, em que eu falo, que havia uma fábrica que fechava, que os trabalhadores decidiam permanecer na fábrica e eu falo, e que tentavam encontrar uma solução para viabilizar essa fábrica. E, obviamente, dada a natureza das pessoas que nós encontramos com o filme e a da sua vida, estas pessoas todas aderiram muito facilmente ao projeto e eu senti imediatamente uma espécie de publicidade muito forte, um magnetismo muito grande com os atores. porque, precisamente, eles tinham uma urgência e uma vontade e uma necessidade muito grande de falar sobre o que estava a acontecer, sobre o que estava a passar. E havia essa espécie de nona berganta em todos eles que nós precisávamos de desatar a perto, para que aquilo começasse tudo a sair em formato enxurrado. e, portanto, na redagem foi um bocado isso que nós tivemos a tentar criar, a tentar provocar. A redagem foi, no fundo, criar um conjunto de situações que, apesar de estarem inteiramente escritas num papel, num argumento, nem toda a gente que estava a participar nelas conhecia, nem toda a gente que estava a participar nelas conhecia nesse argumento. E, criando essas situações, provocar um bocadinho de caos para que a Câmara conseguisse orientar-se e encontrar um lugar, uma coreografia no meio desse caos, de maneira a registar e a procurar aquilo que nós queríamos, os traços dramatúrgicos que tínhamos definido para a Câmara. E, portanto, isso foi uma coisa muito feliz deste filme, eu acho. Posso dar um exemplo que eu acho super forte desta relação entre a urgência e a necessidade dos atores que estão no desafio e a própria circunstância da rodagem. No primeiro dia de rodagem, um dos atores, que é o Irmino, como vai, é um ator excelente, chega em homenageiro da manhã com uma carta de despedimento da sua fábrica do dia anterior. Ou seja, ele tinha sido despedido do dia anterior e naquele dia estava a começar a rodagem de um filme que relata uma história muito parecida com a que ele acabou de viver há umas horas. E, portanto, tratava-se de conseguir gerir a rodagem de maneira a captar essa energia. Ainda no outro dia, numa conversa, estava com o Irmino, precisamente, e alguém me estava a dizer é incrível porque vocês, os atores deste filme, parece que estão indo a viver. Parece que não estão a dizer um texto, não estão a representar uma personagem. Estão mesmo a viver como vocês próprios. E isso é muito forte. E eu também acho que é muito forte. Mas acho que é preciso ter a noção, sobretudo para quem, isto só interessa a quem quer fazer cinema, ou quem acompanha de perto de forma como o cinema é feito, é preciso ter a noção que para um ator do Irmino, esse caminho, fazer uma coisa muito próxima da vida dele, é provavelmente o caminho mais longo. Não é necessariamente o caminho mais curto. ou seja, para um ator qualquer, seja ele profissional ou não, é muito mais fácil dizer-lhe o que é que tem que fazer, onde é que tem que se mover, que texto, que diálogo é que tem que dizer, do que, pura e simplesmente, fazer-lhe um desafio, e dizer-lhe o que é, agora vivo, aqui, esta situação que estou a propor e, e, desenrasca-te. E, por isso, para chegar aí, há um trabalho, há um caminho que preciso fazer. Uma das coisas que temos falado também, é essa relação entre os atores e os não atores. Porque, uma das coisas que me faz, querer sempre trabalhar com um ator, é não saber trabalhar com atores. Não sei, não sei. Tendo uma dificuldade muito grande em encontrar um éxito para lhes explicar o que é que eles fazem. e, e, sobretudo, a postura, é uma coisa, a postura de um ator, não é? Está sempre à espera que tu saibas, saibas tudo o que queres fazer e não tenhas dúvida. A mim, deixa-me completamente, sei lá, Zé Filipe, para que hares à custa, eu fico sem saber como gerir a coisa, não é? E, sobretudo, eu acho que em Portugal, ou de modo geral, dá-se muito pouco tempo a um trabalho mais continuado de preparação, não é? Há uns ensaios e não sei o que, mas, mas já estás logo, já estás logo na construção da cena. E, como eu, apesar de ter feito escola de cinema muito ligado à função, o meu trabalho foi militarmente documentário, antes disto, eu, a relação com as pessoas é sempre uma coisa muito importante. e, por exemplo, o trabalho de aproximação e o trabalho de construção de um filme maior é o tempo de construção de uma cumplicidade. E, com os atores, isso é muito difícil lhes dizer isso, lhes explicar isso, porque eles, muito justamente, acham que têm um conjunto de técnicas e ferramentas técnicas que conseguem dar resposta àquilo que tu queres, tu queres tristeza, queres amor, queres não sei o quê, que eles sabem como fazer e apresentam. E, para mim, não é bem assim, eu preciso de alguma cumplicidade, de algum caminho percorrido junto, para saber o que é o que lhes pedir, o olhar que lhes pedir. E isso foi uma coisa muito curiosa neste filme, foi essa dificuldade em, por um lado, eu saber o que dizer aos atores, aos atores profissionais, e, por outro lado, eles conseguirem aceitar a proposta que eu lhes estava a fazer. Sei lá, há dois casos mais gritantes, por exemplo, a Carla Galvão, quando nós decidimos que ela faria a personagem principal do filme, eu digo, olha, mas, eu gostava, como tu sabes, eu gosto de trabalhar com não atores, e, só que eu adoro-te, tipo, tu és a melhor atriz que eu já vi na vida, mas, eu gostava, ainda assim, de trabalhar contigo como se tu fosses uma pessoa, e não uma atriz. Então, eu gostava que, a próxima vez que tu fosses a casa da tua mãe, comer uma sopa com o teu filho, eu gostava de ir contigo, queria perceber como é que tu comes sopa com o teu filho em casa da tua mãe, mas, só que, ela disse, logo, não, isso não, isso não vai nem isso, não vai acontecer, porque não é assim que eu trabalho, eu tenho um uso de ferramentas, técnicas, estou há 200 anos, estou há 200 anos a aprender, para poder dar resposta ao que tu queres, e não posso andar a levar todas as pessoas com o teu trabalho, por acaso, não, não, não. A minha mãe começou, pronto, eu acertei, mas, depois, isso faz-me, cria um buraco, uma incapacidade de resposta do meu lado. E a Joana Paes de Brito, que é a atriz, que é a atriz que faz uma personagem das pessoas humanas, também, ultimamente, tenho falado muito com ela sobre isso, que é, o facto de ela ter entrado em pânico, quando disse que não havia argumento. E, tipo, e ela, e ela fez uma, braço de ferro mesmo, não, eu quero um argumento, mas não há argumento. Há outras palavras, mas não te vou dar. E, tipo, não é por ser atriz que vou dar-te um argumento de ti, senão dou aos outros atores. Pronto, e, no final, acabei por dar-te, no final, porque, assim, não tem um buraco que estava tão à rasca. E ela, agora, depois de ver o filme, tenho falado muito sobre isso. Ela estava assustadíssima, achava que era um despedirado total, e agora sente que prefere. E sente que, conseguiu dar um bocadinho melhor aquilo que eu queria, por, por não estar, por não ter, porque, aliás, eu li o argumento, mas fiz um esforço enorme para esquecer todos os diálogos que estavam lá escritos, e para eu não os reproduzir na rodagem. E acho que, que era isso que fez o trabalho. Porque há esta coisa, para mim, insuperável, que é, tudo na vida, eu agora estou aqui a falar, eu não tenho um teste na minha cabeça, nenhum guião daquilo que vou dizer. Então, todas as minhas hesitações, todos os meus gagueiros, todos os meus gestos, a gestualidade, dão uma intensidade, uma particularidade, que é, provavelmente, aquilo que me interessa mais na construção de uma festagem. E se nós tirarmos isso, se limparmos a coisa, se a coisa funcionasse sempre super bem, perde-se essa matéria, que eu acho que é fundamental. E, por um lado, este, este, o facto de o filme ter caído mesmo, dá-me estar na forma, e ter sido uma coisa que me surgiu de fora, fez com que eu sentisse uma espécie de irresponsabilidade, muito grande, sobre aquilo que tinha que fazer neste filme. Basicamente, eu tinha que cumprir uma encomenda, quase, de fazer um filme. Ou seja, o filme não surgiu de mim. A ideia inicial do filme não surgiu de mim. E isso dá-me uma liberdade muito maior. Porque eu nunca teria, apesar de haver muitas questões no filme que estão muito preocupadas, íntimas, e que são muito ligadas à minha vida pessoal, eu nunca teria tido esta ideia, nunca, nunca teria ido tão diretamente ao nervo da questão. E o facto deste filme ir tão diretamente ao nervo, ao nervo filosófico, político, não sei o que, eu senti à partida que o filme não iria ser um... ou seja, quando nós estávamos a fazer o filme havia um descomprometimento muito grande. Nós achávamos que o filme não iria nunca ter uma grande projeção, nem de ser visto em lado nenhum. Então podíamos, basicamente, fazer tudo o que nos apetecesse. E isso deu-me uma liberdade muito grande, não só formal, ou seja, temática e informal. Eu, uma das coisas que eu sinto muito neste filme é, há uma série de coisas que eu achei que nunca iria fazer na vida, como usar um zoom para filmar uma cena de amor, por exemplo, que é a coisa mais tirosa que eu acho que alguém se pode lembrar, ou usar uma voz alta para falar de política, sobre o filme, que é uma coisa que eu, por exemplo, não gosto de nada, me chego de balada, não sei o quê. Mas ali havia essa liberdade, por causa dos genes do projeto. Havia a liberdade de experimentar tudo. E isso foi constitutivo do filme, esse grau de liberdade. Era uma espécie de uma coisa meio cada em casa, que acabou por resultado, não é? E por outro lado, em relação à questão automática que vocês dois falaram, o que eu senti é que o tempo... Agora, nós estamos numa espécie de desenvolvimento, é que parece que, afinal, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Apesar dos problemas estarem todos vagas mesmo, as questões, ou seja, como vou, foi muito pouco. Mas, em 2012, 2003, 2014, aconteceu uma coisa super importante na minha vida, que foi, eu vivi também, como tu, essa epifilia dos anos 90 e do início dos anos 2000, e aquelas conversas todas que nos fizeram acreditar que o mundo, que a história tinha acabado, e que agora ia ser sempre assim, não sei o quê, e de repente as pessoas perceberam, que, espera lá, não, nós continuamos a ter atratas, porque fomos a andar de carro, e essas coisas todas têm uma materialidade, uma necessidade, e têm um processo que está por trás, do momento em que nos chegam à mesa. E isso é uma realidade. E toda a conversa da desmaterialização, da economia, não sei o quê, que nos andavam a ver durante a esse tempo, Afinal, para toda a gente se tornou muito óbvio que era um enorme tanga. Porque, sei lá, eu lembro-me de as pessoas mais insuspeitas, tipo a minha mãe, por exemplo, portanto, no meu momento, essa ligação com o campo, a minha família é de aqui perto de Viseu, e a minha avó nos terra, que levava batatas, e a minha mãe dizer, tipo, nós não podemos desfazermos daqui, vai haver um momento e vamos voltar para as batatas. E acho que toda a gente sentiu isso, esse choque de realidade que é, tipo, tudo bem, a internet, tudo bem aos telemóveis e não sei o que, nós somos um país moderno e não sei o que, só que nós continuamos a tomar batatas. E quando isto cair de tudo, nós mesmo percebemos batatas, porque isso é o essencial. E isso não é nada extremamente filosófico e político, isso é básico, Só que esse base foi esquecido durante muito tempo e ainda está esquecido. E o que este período histórico teve de interessante, na minha opinião, é isso, é essa relação, é uma espécie de crise que deu-nos uma ressaca que nos permite e percebeu, é pá, espera lá, mas ao final estávamos num delírio, isto era uma bugedeira, que nos andaram a vender e quando surgiu essa ressaca, quando surgiu esse embate de oportunidade, o que acho que toda a gente percebeu, ou pelo menos eu percebi, foi que não havia discursos válidos para lidar com a dimensão do problema e com a gravidade das questões que se puseram na nossa vida, ou seja, como é que nós resolvemos esta porra toda? Temos aqui os alunões a dizer que nós recebemos dinheiro, temos, pá, uma dependência total de tudo e estamos tramados, estamos tramados, como é que vamos ser possível isto? Isto, na minha opinião, não é uma reflexão nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de baixo, nem de cima, é uma coisa que toda a gente teve. Acho que foi. E essa ausência de narrativas e ausência de discursos, ausência de perspectiva, que eu senti como dramático, e acho que muitas vezes senti como dramático nesses anos, e de perceber que todas as construções políticas que havia no século XX serviam para acreditar que, afinal, era possível fazer uma performance se fizesse assim, não sei o quê, o que eu senti, neste período, é que nada disso era muito válido, no sentido, nada disso dava todas as respostas que nós precisávamos. E nenhum de nós acreditava que houvesse uma solução, um pacote, não é? E, por exemplo, é que tu abres e dizes, ah, então, se tu só dá aqui, vais-te fazer assim, vamos assim, depois fazemos um batido, depois fizemos aqui, depois uma reflexão, e tal, e tal, e tal. Ninguém acredita nisso. E, hoje em dia, acho que ninguém acredita nisso, ou as pessoas que acreditam, pelo menos, a vida menor. Muitas vezes. E, se não acreditamos, e se temos essa pauta, se temos esse buraco dentro de nós, que é, como gerir as nossas vidas, quando isto começar a colaborar, precisamos falar sobre isso. A espelha, e o filme, é, é essa tentativa, levantar a peleira sobre, porra, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos juntos, não é? Porque vivemos juntos, inspirados, como é que nós, quando as estruturas que existem agora, colapsarem, como é que vamos continuar juntos a gerir a nossa vida? E, como é que nós podemos fazer melhor o que isto que temos agora? Só que, não há nenhuma resposta, e o filme pretende, ou seja, o nosso desafio é que fossem lançadas uma série de contribuições, que tu dizes que são de esquerda, há muita gente de esquerda que diz que são de direita, certo? Ou que são de 60, ou que são de sequer, mas que são ideias, e muitas delas antagóricas entre si, que se anudam, mas que eu reconheço a conversar com ela sobre estas questões, sem, sem, sem puxar, muito sem puxar, sem puxar a discussão, porque se não disparar, como foi o que dizia, vai. Muito obrigado. 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 Obrigado.